Aranha 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 Classe 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 Prática 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 Cedo 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 Campo 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 Academia 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 Ação 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 Assim Pegue 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 Maneira 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 Nunca 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 Aranha 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 Prática. Cedo. Cedo. Campo. Campo. Academia. Academia. Assim. Pegue. Pegue. Maneira. Maneira. Nunca. Nunca. Contundente. 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 Mude. 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 Privado. 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 Privado Remédio 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 Par 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 Perulhento 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 Acreditam 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 Perdão 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 Ic 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 COÇAR ARRANHÃO CONTUNDENTE MOVER PRIVADO PRIVADO REMÉDIO REMÉDIO PAR PAR PARULHENTO PARULHENTO ACREDITAM ACREDITAM PERDÃO IC IC COÇAR ARRANHÃO COÇAR ARRANHÃO CRECER 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 COMPUTADOR 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 Problema Esqueço 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 Deixei 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 Amarbo 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 Abraço 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 Criu 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 Crescers Crescers Vários 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 Computador Computador Baixo Baixo Problema 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 Esqueço 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 Deixei Deixei Amarbo 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 Abraço Abraço Criu 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 Pot 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 Globun 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 Útil 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 Banho 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 Ódio 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 Em dobro 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 Caminhava 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 Amigáveis 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 História 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 Frequentemente 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 Pote Pote Globo Globo Útil Útil Banho Banho Ódio Ódio Em dobro Em dobro Em dobro Caminhada 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 Amigáveis Amigáveis História 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 Frequentemente 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 Jornal 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 Construir Oceano 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 Frustrar 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 Gastar 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 Armaris Roupa Armaris Roupa Armaris Roupa Armaris Roupa lidar com lidar com lidar com lidar com seco 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 jornal jornal bastante bastante construir construir oceano oceano rachar rachar frustrar gastar gastar armário de roupa armário de roupa lidar com lidar com seco seco selva 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 faixa de pedestre faixa de pedestre faixa de pedestre faixa de pedestre Machucar 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 Moderno 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 Gravata 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 Banheiro 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 O posto O posto O posto O posto Croa 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 Comparecer 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 Qual? 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 Selva Selva Faixa de pedestre Faixa de pedestre Machucar Machucar Moderno Moderno Gravata Gravata Banheiro Banheiro O posto O posto Coroa Coroa Comparecer 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 Qual? Qual? Suave 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 Arrumado 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 Mertelo 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 Tor 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 Delicioso 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 Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Graduado 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Coragem 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 De várias De várias De várias De várias Suave Suave Arrumado Arrumado Martelo Martelo Tor Tor Delicioso Delicioso Dor de estômago Dor de estômago Graduado Graduado Confiar em Confiar em Coragem Coragem De várias De várias Gritar 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 Explicar 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Febre 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 Querida 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Servir 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 Escapar 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 Tradicional Minguem 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 Gritar Gritar Explicar Explicar Muito pequeno Muito pequeno Febre 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 Querida 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Servir 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 Escapar 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 Ninguém Barato 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 De pé Ficar de pé Ficar de pé Qualquer 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 Trimestre 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 Recioso 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 BASKETBOL 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 METAD 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 PREENCHIR 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 ENCONTRAR 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 BRILHO 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 BARATO 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 FICAR DE PÉ FICAR DE PÉ QUALQUER 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 TRIMESTRE TRIMESTRE RECIOSO 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 BASKETBOL 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 METAD 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 PREENCHIR 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 ENCONTRAR 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 BRILHO BRILHO DEVO ESTRAJAR-ME 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 DEVO 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 Deve Retorna 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 Passar 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 Maio 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 Bolha 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 Maio 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 Passado Onze 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Estrangeiro Estrangeiro Devo Devo Retorna Retorna Passar Passar Meio Meio Bolha Bolha A maioria A maioria Passado Passado Onze Onze Lado fora Lado fora Rocha 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 Outro 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 Seu 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 Vài 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 Forma 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 RICO 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 Rapidamente CERTO 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 REGISTO REGISTRO 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 ROCHA ROCHA Outro Outro Seu Seu Vai Vai Forma Rico Rico Rapidamente Rapidamente Certo Certo Criança Criança Registro Registro Engenheiro 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 Vestem 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 Envergonhado 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 Trazer 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 Do que Do que Do que Do que Vestem 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 Ouvir Ouvir Dividir 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 Discurso 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 Movimento 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 Engenheiro Engenheiro Vestem Vestem Envergonhavam Envergonhavam Trazer Trazer Do que? Do que? Varreres Varreres Ouvir Ouvir Dividir Dividir Discurso Discurso Movimento Movimento Ruz 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 Diariamente 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 Contra 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 Encontro 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 Máquina 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 Ruz 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 Dinossauro 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 País 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 Inteligente 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 Olavo 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 Rus Rus Diariamente Diariamente Contra Contra Encontro Encontro Máquina Máquina Grande Grande Dinossauro Dinossauro País País Inteligente Inteligente Olavo Olavo Difícil 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 Manter 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 The 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 Tambay 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 Cansado 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 Anjo 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 Descasca 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 Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Língua 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 Breve 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 Difícil Difícil Manter Manter Dar Dar Também 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 Cansado Cansado Anjo Anjo Descasca 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 Dor de cabeça Dor de cabeça Língua 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 Agre Greve Apreciar 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 Lago Voa 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 Contar Contar O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Salgado 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 Dedo 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 Lágrima 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 Honesto 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 Apreciar Apreciar Lago 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 Voa Voa Contar 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 O suficiente O suficiente O suficiente Salgado Salgado Dedo Dedo Doce Doce Lágrima Lágrima Honesto Honesto Parece 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 Jovem 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 Nervoso Nervoso Solitário 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 Através 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 Continuar 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 Confundir 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 Areia 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 Atrás 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 Causa 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 Parece Parece Jovem Jovem Nervoso 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 Confundir Confundir Areia Areia Atrás Atrás Causa Perdoar 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 Aldeia 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 Assustado 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 Porquê 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 Primeiro Mau 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 Restijar 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 Treválf 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 Trabalho Gatinho 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 Chão 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 Perdoar Perdoar Aldeia Aldeia Assustado Assustado Porquê? Porquê? Primeiro Primeiro Mau Mau Restejar Restejar Trabalho Trabalho Gatinho Gatinho Chão 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 Sangue 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 excitares claramente claramente leva 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 pente 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 durante 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 piloto 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 puxar 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 momento 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 escalar 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 sangue escalar 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 Pente Durante Durante Piloto Piloto Puxar Puxar Momento Momento Escalar Escalar Vizinho 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 Acidente 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 Poema 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 Cola 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 Espirrar 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 Maio 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 silencioso 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 ladra-o 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 terrível 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 universidade 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 vizinho vizinho acidente acidente poema poema cola cola espirrar espirrar maio 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 silencioso 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 ladra-o 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 terrível 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 universidade 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 valioso 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 clara 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 com fome com fome com fome somente 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 até 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 senhor 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 sen senhor resi vol resi vol resi vol resi dev ensolarado 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 batata 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 valioso valioso Pular Pular Com fome Com fome Somente Somente Até Até Senhor Senhor Vésibol Vésibol Deve Deve Ensolarado Ensolarado Batata Batata Esperar 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 Interessante 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 Estranho 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 Desajo 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 Legal 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 Ordem 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 Garagem 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 Escolher 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 Sombrio 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 Geleia 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 Esperar Esperar Interessante Estranho Estranho Desejo Desejo Legal Legal Ordem Ordem Garagem Garagem Escolher 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 Sombrio Sombrio Geleia 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 De Praia De Praia De Praia De Praia Décima Primeira Décima Primeira 11ª 11ª Ainda 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 morto 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 reparar 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 faculdade 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 prémio 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 museu 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 por aí por aí por aí por aí por aí táxi 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 ainda 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 morto 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 reparar 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 faculdade 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 prémio 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 rose círculo 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 Sujeito 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 Acima 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 Tornar-se 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 Castelo 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 Hábito 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 Março 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 Isto 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte De qualquer De qualquer Forma De qualquer Forma De qualquer De qualquer Forma Círculo Círculo Sujeito Sujeito Acima Acima Tornar-se Tornar-se Castelo Castelo Hábito Hábito Março Março Isto Isto Por sorte Por sorte De qualquer forma De qualquer forma Corrida 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 com um ouro, com um ouro, com um ouro, com um ouro, duas vezes, duas vezes. Duas vezes. Comparquilhar. 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 Vela. 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 Troca. 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 Trancar. 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 Lenço. 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 Pedir emprestado. 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 Corrida Com um ouro Com um ouro Duas vezes Duas vezes Compartilhar Compartilhar Vela Vela Troca Troca Trancar Trancar Lenço Lenço Pedir Ampostado Pedir Ampostado Lançar Lançar Estilista 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 Expressar 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 Espero 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 Ignorar 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 Louco 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 tesouro 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 por quê? por quê? por quê? por quê? introduzir 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 colheita 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 ensinar 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 estilista estilista expressar expressar espero espero ignorar ignorar louco 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 tesouro 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 por quê? por quê? introduzir introduzir colheita 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 ensinar ensinar ler 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 Boom 8 8 8 8 8 8 8 8 8 próprio 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 pensar 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 trabalhos 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 magnético 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 junte-se 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 algum pad algum algum lugar algum lugar algum lugar famoso 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 MILAGRA 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 LER OITAVO OITAVO PRÓPRIO PRÓPRIO PENSAR PENSAR TRABALHOS TRABALHOS MAGNÉTICO 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 JUNTES JUNTES ALGUM LUGAR ALGUM LUGAR FAMOSO FAMOSO MILAGRA MILAGRA LEVANTAR 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 Consertar Fornecem 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 Grau 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 Negrau 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Bravo 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 Limite 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 Recusar 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 Pausa 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 Levantar Levantar Consertar 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 Fornecem 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 Grau Grau Degrau 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 Pausa 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 Quarto 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 Chatear Chateado 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Estúpido 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 Espaço 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 Um Mercado Um Mercado Um Mercado Um Mercado Entrares 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 Seis tu Seis tu Seis tu Seis tu Seis tu Coop 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 Chateado 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Estúpido Estúpido Espaço Espaço Um mercado Um mercado Entrar Entrar Sexto Sexto Culpa Culpa Linha Linha Sétimo 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 Golpe 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 Peça 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 O O O O O O Preguiçoso 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 Milhares Milhares Mulhares 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 Casal 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 Geral 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 Dentro 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 Costa 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 Costa, costa, sétimo, sétimo, golpe, golpe, peça, peça. Ou, preguiçoso, preguiçoso, mulher, mulher, casal, casal, geral, 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 dentro, dentro, costa, costa, empresa, 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 senhorita, 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 que, 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 chinês, 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 cidade, 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 Brilhante 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 Tiro 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 Entre 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 Pared 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Empresa Empresa Senhorita Senhorita Que? Que? Chinês 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 Cidade Cidade Brilhante Brilhante Tiro 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 Entre Entre Pared Pared Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Pared Pertencer 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 Pueira Saco 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 Conter 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 Acordado 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 Lobo 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 Capaz 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 Tosse 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 Amendoim Amendoim Pertencer 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 Desde a Desde a Poeira Poeira Saco 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 Conter 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 Acordado 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 Lobo 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 Capaz 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 Tosse 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 Cuidado 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 Cronograma 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 Mordida 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Xadrez 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 Só 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 Perfeito 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 Tímido 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 Capitão 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 Diferença 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 Cuidado Cuidado Cronograma 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 Mordida Mordida Pedir Desculpas Pedir desculpas Xadrez Xadrez Só Só Perfeito Perfeito Tímido Tímido Capitão Capitão Diferença Diferença Friado 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 Diligente 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 Chato 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 Contagem 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 Compreendo 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 Embedida 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 Ambos. Venda. 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 Caverna. 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 Pasta de dentes. Pasta de dentes. Pasta de dentes. Pasta de dentes. Friado. Friado. Diligente. Diligente. Chato. Chato. Contagem. Contagem. Compreendo. Compreendo. A medida. A medida. Ambos. Ambos. Venda. Venda. Caverna. Caverna. Pasta de dentes. Pasta de dentes. Visão. 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 Sem. 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 Casar. 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 Cultar. 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 CULTAR PÚBLICUM 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 Importante 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Já 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 Sempre 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 Mais distante Mais distante Mais distante Mais distante Visão 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 Sem 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 Casar Casar Clutar CULTAR Clutar PÚBLICUM 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 Importante 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 Em breve Em breve Já. Já. Sempre. Sempre. Mais distante. Mais distante. Além disso, além disso, além disso, além disso. Juntos. 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 Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Quadrinho. 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 Exceto. 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 Diferente. 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 Helicóptero. 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 Tamanho. 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 Azidar. 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 Mercedes. Preferir. 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 Além disso. Além disso. Juntos Juntos Qualquer pessoa Qualquer pessoa Quadrinho Quadrinho Sete Sete Diferente Diferente Helicóptero Helicóptero Tamanho Tamanho Azidar Azidar Preferir Preferir Gosto 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 Restaurar 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 Desenho 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 Animado Desenho Animado Estens Estenu 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 Teatro 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 grussaero 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 ilha 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 pessoa 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 óleo 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 restaurar 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 lavanderia lavanderia desenho animado desenho animado desenho animado estante estante teatro teatro grussaero 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 ilha ilha psoe 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 óleo 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 parábans parábans alguma coisa alguma alguma coisa alguma coisa alguma coisa alguma coisa alguma coisa precisar 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 Cozinha 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 Medo 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 Permitir 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 Ciência 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 Cava 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 Hertz Parabéns 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 Alguma Coisa Alguma coisa. Precisar. Precisar. Cozinha. Cozinha. Medo. Medo. Permitir. Permitir. Ciência. Ciência. Cava. Cava. Lista. 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 Nós Nós Cenário 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 Viagem 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 Dinheiro 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 Vida 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 Apesar 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 Tal 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 Frase 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 Palácio 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 Dor Dor Nós Nós Cenário Cenário Viagem Viagem Dinheiro Dinheiro Vida Vida Apesar 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 Tal Tal Frase Frase Palácio 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 Ganho 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 Corrigir 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 Estação 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 Rápido 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 Osso 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 Discutir 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 Passatempo 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 Presente 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 Grama 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 Ocultar 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 Ganho Ganho Corrigir Corrigir Estação Estação Rápido Rápido Osso Ouço Discutir Discutir Passatempo Passatempo Presente 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 Grama Grama Ocultar 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 Calma 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 Falha 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 pressa, 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 fium, fium, fium. aviso prévio aviso prévio aviso prévio aviso prévio menção 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 alto 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 objetivo 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 Uma vez, uma vez, uma vez, uma vez, uma vez, aventura, aventura, aventura. Aventura, calma, calma, falha, falha, pressa, pressa, filme. Filme, aviso prévio, aviso prévio. Menção, menção. Alto, alto, objetivo, objetivo, uma vez, uma vez, aventura. Aventura, aventura. Segue, segue. Segue, segue. Nava, lava, 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 lava. Lagoa, lava, lava. Lagoa, mesa. Mesa, mesa. Mesa, mesa. Mesa. Reclamar. 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 Reclamar Pesado 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 Emprestar 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 Mente 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 Exposição 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 Segue Segue Nava Nava Lagoa Lagoa Mesa Mesa Sentar Sentar Reclamar 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 Mente Exposição Exposição Desenhar 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 Erro 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 Muito 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 Segundo 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 Solo 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 Eceita Eceita Aceita Aceita Quadra 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 Quer 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 Empurrar 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 Tont Tont Tonto 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 Muito Segundo Segundo Solo Solo Aceita Aceita Quadra Quadra Quer Quer Empurrar Empurrar Tonte Tonte Paz 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 Guarda Chuva Guarda Chuva Guarda Chuva Guarda Chuva Unha 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 Partida 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 Significar 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 Dormir 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 Mociaria 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 Deitar 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 Confortável 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 Respeito 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 Paz Paz Guarda-chuva Guarda-chuva Unha Unha Partida Partida Significar 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 Dormir Dormir Mociaria Mociaria Deitar 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 Espalhar Espalhar Entrada 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 Maravilha 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 Placa 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 Fio 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 Poderia 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 Conhecer 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 Sobre 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 Perigoso 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 Guia 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 Espalhar Espalhar Entrada Entrada Maravilha Maravilha Placa Placa Fio Fio Poderia 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 Conhecer Conhecer Sobre Sobre Perigoso 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 Guia Guia Dicionário 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 Aluno 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 Rosa 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 Favorito 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 Salve 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 Favor 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 Bekoz 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 Cola Cola Balanço 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 Ambulância Ambulanço 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 Dicionário 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 Aluno Aluno Rosa Rosa Favorito Favorito Salve Salve Favor Favor Pecote Pecote Cola Cola Balanço Balanço Ambulância 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 Ambulância